Full Gauge Controls apresenta o novo Anasol. A versão econômica do termostato diferencial para aquecimento solar chega completamente renovado. Para sistemas de aquecimento solar em piscinas ou reservatórios térmicos, aquecedores de água a gás ou elétricos, ar-condicionado e geladeira. Anasol, o que já era bom, ficou ainda melhor. Garantia de 10 anos. Maior display do mercado. Relé para motores de até 1 HP. Facilidade na visualização de temperaturas e alarmes. Indicação de status de funcionamento. Poucos toques para sua configuração. Mais proteção para tubos a vácuo e contra o superaquecimento dos sensores. Acionamento para filtragem facilitado e com contagem do tempo ajustável. E mais, agora o Anasol pode ser configurado como termostato para refrigeração ou aquecimento. Você escolhe. E com a nova função de termostato convencional, você pode usar o Anasol para... Acionamento Kickstart. Você aciona o termostato quando quiser e ele desligará automaticamente quando atingir a temperatura desejada. Ajuste fácil do tempo de funcionamento. Consulta do tempo de acionamento manual sempre que quiser. Disponível em 115 e 230 volts. Dê o acabamento que sua instalação merece com a qualidade FullGouge Controls. Mais informações no site www.fullgauge.com.br